Bom dia a todos, bom dia especialmente ao nosso palestrante, professor Gonzalo Vecina, aos nossos espectadores aqui, presentes, que acompanhando o nosso evento. Essa semana a EMAG traz a debate, talvez o tema ou a medida mais polêmica e mais discutida no Brasil de hoje, que é o lockdown e as suas consequências. Infelizmente, contextualizando, né professor, a respeito do que nós vamos falar no dia de hoje, é importante que relembremos que nós estamos no vigésimo dia seguido de alta de mortes no Brasil, com quase 788 mil mortos, 278 mil mortos, inverti os números, com quase 11 milhões e 800 mil infectados no país. Acho que no 51º dia de elevação, no caso de óbitos, né? Ou seja, uma situação para lá de caótica. Com essas breves considerações, depois voltaremos a falar um pouco, depois da fala do nosso querido palestrante de hoje. É com isso, então, infelizmente, com essas notícias, eu dou as boas-vindas a todos. Peço, por gentileza, que registrem a presença, né? Digitando o nome completo no nosso chat. Ressalto que, para que a gente tenha um bom desenvolvimento aqui dos trabalhos, é preciso que quem nos acompanha fique com seus microfones e suas câmeras desligadas, por gentileza. após a palestra do professor Gonzalo, poderão ser encaminhadas perguntas por meio do chat, com o nome de quem efetua a pergunta. E agora eu apresento o nosso palestrante, que é alguém que não tem como não conhecer, porque quando o doutor Gonzalo Vecina não está aqui na IMAG, ele está em todos os canais de televisão, falando a respeito da pandemia, nos orientando, nos esclarecendo, e nos acompanha diariamente, com um vasto currículo, né? No que eu destaco que o professor Gonzalo, ele é formado em 1977, pela Faculdade de Medicina de Jundiaí, é mestre em administração com concentração na área de saúde pela Fundação Getúlio Vargas, ele foi fundador e foi presidente da Anvisa. Salvo engano, ali, foi em 99, acho que janeiro de 99, né? Foi secretário municipal de saúde, ali no começo dos anos 2000, acho que entre 2003 e 2004, é ex-superintendente do Hospital Sírio-Libanês, é professor assistente da Faculdade de Saúde Pública da USP, desde 88, e também é professor de mestrado, é profissional da Escola de Administração de Empresas de São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas. Ah, e além disso, é colunista semanal do Estadão. Professor, seja muito bem-vindo, muito obrigado pela vossa participação, e, sem mais delongas, eu vou passar a palavra para o senhor para que possa, um pouco aqui, dar início a um bate-papo e as orientações e considerações a respeito do que ficou visível com o desastre sanitário causado pela Covid. Muito obrigado. Muito bom. Bom dia a todos, bom dia a todas. Quero agradecer o convite que o TRF3, através da EMAG, me faz. É uma honra muito grande estar com vocês, no momento que nós estamos tão precisados de uma harmonia entre os poderes, ter a oportunidade de me dirigir aos membros do Poder Judiciário, de fato, é um privilégio muito grande. E acho que essa discussão do lockdown, no dia de hoje, é mais importante ainda quando o nosso presidente contesta o Poder Judiciário, interpelando o direito de ir e vir, o direito constitucional de ir e vir. Porém, nós estamos vivendo uma situação excepcional. A vida e a saúde têm precedência sobre o estado de direito de ir e vir? Esta é a pergunta que o presidente está fazendo ao Supremo Tribunal Federal. Formulada da maneira como eu estou formulando, tenho certeza que a resposta é a vida e a saúde têm precedência sobre o direito de ir e vir. Mas isso o presidente está perguntando de uma outra maneira ao Supremo Tribunal Federal. Eu espero que a resposta que o Supremo venha a dar seja uma resposta de que sim, a sociedade e o estado têm que garantir o direito à vida e à saúde antes do direito de ir e vir. e o direito de ir e vir têm que responder a um momento de legalidade extraordinária. Por que legalidade extraordinária? Porque a vida está sob risco. Nós estamos vivendo um momento que eu não gostaria de estar vivendo. É um momento em que a nossa pandemia está explodindo e nós hoje estamos com os piores números do mundo em relação à ocorrência desta pandemia. Nós estamos batendo record atrás de record no número de mortes diárias e provavelmente vamos continuar batendo esses record enquanto o isolamento social não produzir seus efeitos. A presença dessa nova variante, a variante de Manaus, ela tem duas consequências. A primeira consequência é que ela se dissemina de uma maneira muito mais rápida do que as outras variantes que nós tínhamos. Então, às vezes a gente fica falando de variantes, mas a gente diz que tem muita variante e tem mais de 300 variantes hoje no mundo. Porém, dessas 300 variantes, tem três que são mais letais e se disseminam mais rapidamente. E a variante da África do Sul, a variante inglesa e a variante de Manaus. A variante de Manaus, produzida aqui por nós, é a mais preocupante das três. Ela nasceu numa cidade muito singular, que é a cidade de Manaus, uma cidade onde a pobreza é muito grande e a circulação do vírus em dois momentos foi uma circulação muito violenta. Nós tivemos uma primeira circulação muito violenta, com um número de casos muito elevado e depois nós tivemos uma segunda circulação. E nessa segunda circulação aconteceu também o segundo evento que eu queria me referir aqui, que é o evento da reinfecção. Nós estávamos acompanhando a presença da epidemia em Manaus e chegamos a identificar no caso dos doadores de sangue, que é o que nós estávamos testando, que 76% dos doadores de sangue da cidade de Manaus já tinham tido Covid-19. E, no entanto, com 76% já tendo tido, nós tivemos uma segunda onda avassaladora na cidade de Manaus com essa nova variante. Ou seja, nós tivemos muitos casos de reinfecção. O que nós considerávamos antes que era excepcional virou regra. Então, quem já teve a doença exposto a essa variante do vírus poderá ter novamente. E, infelizmente, uma forma mais grave da doença. Nós estamos tendo dia a dia um recorde número maior de casos. O que acontece para ter o número de casos que nós estamos tendo? O que acontece não acontece, aconteceu. O que nós estamos vivendo hoje, do ponto de vista de número de casos, é consequência do que nós fizemos há 14 dias. Então, se o número de casos é crescente, significa que, 14 dias atrás, o relaxamento social. A nossa despreocupação com essa doença foi muito grande. Estávamos nas praias, estávamos nos aglomerando, estávamos em locais fechados, sem a devida proteção de máscara, estávamos em locais onde não existia uma adequada circulação de ar. esta doença, embora lá no começo, março do ano passado, nós tenhamos falado muito que ela se dissemina através de contato, por isso, lavar as mãos, por isso, higienizar as compras, etc. É verdade, ela se dissemina também por contato, mas a principal forma de disseminação dessa doença é através de gotículas. O vírus é relativamente pequeno e está na nossa orofaringe, nariz, boca, e quando nós falamos, nós emitimos pequenas gotículas de água. O vírus vai nessas gotículas, ele se movimenta nas gotículas, também quando espirramos, também quando tossimos, e quanto mais alto falarmos, mais gotículas nós vamos expelir. Qual é a importância da máscara? A máscara é importante para impedir que as gotículas saiam. Agora, ela não necessariamente impede que as gotículas entrem. Então, quando eu estou respirando, eu posso, ao atravessar um aerosol, eu posso respirar gotículas, exceto se eu estiver usando uma máscara que filtra essas gotículas, que é uma máscara especial, que é a chamada N95 ou PFF2. São máscaras que filtram essas gotículas. Caso contrário, as máscaras de pano de três camadas ou a máscara cirúrgica, ela protege as pessoas com as quais nós estamos conversando, porque as gotículas que quem usa esse tipo de máscara emite, ficam retidas na teia do tecido. Então, essa é uma questão, essa é uma informação importante. Nós temos que usar máscaras, de preferência, bem ajustadas, para que não haja escape de gotículas. E se usar PFF2 ou N95, também bem ajustada, para não respirar, senão através do filtro da máscara. Esta é uma doença que é de veiculação principalmente aérea. Tem o contato? Tem. Por quê? Porque as gotículas caem e vão passar, vão parar em cima de superfícies. Nessas superfícies, durante algum tempo, o vírus estará viável. Ele tende a dessecar, secar, né? Dessecar é secar. E em dessecando, ele deixa de ser viável, deixa de produzir os efeitos que ele produz, ou seja, entrar nas nossas células, se multiplicar, explodir as nossas células, invadir mais células e aí dá o efeito inflamatório que ele dá, dessa forma que ele age. Então, é fundamental que a gente tenha essa proteção e que não frequente locais onde não existe circulação de ar. Hoje, a maior parte dos nossos edifícios tem ar condicionado e são aparelhos de equipamentos de ar condicionado que só fazem recircular o ar até para economizar carga térmica. Então, ambientes fechados são muito bons para disseminar e propagar essa doença. Qual é a alternativa que nós temos hoje para diminuir o número de casos para diminuir o bloqueio que nós estamos conseguindo fazer dos hospitais que estão todos lotados com pacientes de covid. Estão na iminência de faltar medicamentos. Para fazer uma intubação, não é natural ser intubado. Então, para receber um tubo na garganta e ter um aparelho respirando por nós, nós temos a respiração não... Nós não decidimos respirar. É um sistema autônomo nosso que respira. Se você tentar parar na respiração, você não vai conseguir durante muito tempo, porque o seu sistema autônomo vai fazer você respirar. Então, esse sistema briga com o equipamento de respiração. Só que você está respirando mal porque tem pouco oxigênio, 20% do ar que nós respiramos é oxigênio, e o resto são a mistura de gás, nitrogênio é o mais importante. Então, respirar por um tubo oferece a possibilidade de você respirar oxigênio medicinal a 99%. Então, quando você tem uma diminuição da capacidade pulmonar de receber oxigênio para passar para as células, para manter o corpo vivo, a intubação que leva oxigênio medicinal para dentro do seu pulmão é fundamental. Só que você vai resistir. Então, precisa tomar um hipnótico que faz você dormir e um relaxante muscular que faz com que o seu organismo perca o controle sobre o sistema de respiração. Põe o sistema autônomo que leva a gente a respirar descanteio. Esses medicamentos cresceram mais de 70% do consumo desses medicamentos no Brasil. As indústrias que vendem e produzem e vendem esses medicamentos estão no limite da sua capacidade produtiva. E estamos próximos a uma falta desses medicamentos. A questão do oxigênio eu acho que é um pouco menos complexa. Mas tem um risco em alguns locais de nós termos falta de oxigênio. pela distribuição pelas características de produção e distribuição do oxigênio. Onde tem condição de receber oxigênio líquido muito provavelmente nós não teremos falta nenhuma. Onde só chegam torpedos com oxigênio gasoso que consome-se mais rapidamente poderemos ter também algum tipo de colapso. Então, qual é a forma de evitar o aumento do número de casos a necessidade de internações a necessidade de medicamentos e de oxigênio? Não tem outro jeito se não fazendo medidas de isolamento social. Como é que são essas medidas de isolamento social? Tem que fechar o comércio. Diminuir pessoas circulando. Neste momento delicado eu o ano passado no início dessa crise eu fui a favor do fechamento de escola. mais tarde observando o prejuízo das nossas crianças eu achei que nós como esta epidemia ela é muito menos importante para as crianças nós devíamos reabrir as escolas. Mas com cuidado professores idosos portadores de comorbidade ou que morassem com portadores de comorbidade idosos deveriam ficar em home office. e os professores que iriam para a escola correriam risco? Sem dúvida correriam risco. O mesmo risco que o motorista de ônibus ou o mesmo risco que o caixa do supermercado que o caixa da farmácia corre. Todos nós corremos algum risco nas nossas atividades e aí vamos considerar quais são as atividades mais importantes da qual nós não podemos fugir. Eu considero que as nossas crianças são atividades suficientemente importantes para que nós tenhamos atividades de aulas com cuidado não abertas 100% fazendo planos escola a escola mas hoje neste momento escolas fechadas futebol fechado. Tudo o que eu puder diminuir de gente circulando neste momento eu deveria diminuir. Constituição civil deveria ter parado infelizmente não parou. A construção civil numa cidade como São Paulo movimenta centenas de milhares de pessoas. E a outra questão é que não é São Paulo é a área conurbada da grande São Paulo. Olhar para o município de São Paulo é olhar para uma parte da realidade. Então os municípios os 39 municípios onde moram 18 milhões de habitantes e que são conurbados e que há uma troca contínua de pessoas entre esses limites geográficos deveriam ter sido chamados e os municípios e o governo do estado deveriam ter proposto algo próximo de um lockdown. Eu acho muito difícil o lockdown no Brasil principalmente por causa da questão da desigualdade. Se nós não formos capazes de entregar comida para quem não tem acesso a comida nós não seremos capazes de fazer lockdown nem com toda a polícia e exército nas ruas porque as pessoas que têm fome irão nas ruas buscar comida. Então o auxílio emergencial é um componente vital disso. Além do que temos que também levar em conta que ao paralisar o comércio e outras atividades industriais para diminuir a circulação de pessoas nós também estaremos prejudicando os contratadores de empregados e nós teríamos que preservar empregos e preservar emprego nessa situação só tem um jeito oferecendo alguma linha de crédito que possa ser suportada pelas empresas de pequeno e médio para que elas possam continuar pagando os seus empregados e não fechem não demitam enquanto nós atravessamos esse período esse período ele tem dois componentes tem um componente de 14 dias que é o ciclo da doença eu me contramino no dia zero a partir do terceiro dia eu tenho uma carga terceiro ou quarto dia eu tenho uma carga viral já reconhecível e aí eu vou lutar contra a doença até o oitavo décimo dia oitavo décimo dia eu posso piorar e precisar de hospital se eu passar do oitavo décimo dia sem ir para o hospital provavelmente eu tenderei a cura até o décimo quarto dia que é quando o nosso corpo ganha na maior parte das vezes ganha da doença quem se interna quem precisa ir para atendimento hospitalar ele vai ganhar uma sobrevida pode ser de mais 10, 15 dias que vai ser a luta pela vida no hospital que pode terminar em morte em 20, 30% dos casos que acabam se internando principalmente nas UTIs e o restante é quem vai sobreviver então o ciclo da doença é um ciclo de 14 dias fora as pessoas que vão para o hospital que tem um ciclo mais demorado mas os que estão em hospital não estão mais disseminando a doença essa é uma questão importante quem está circulando no décimo quarto décimo quinto dia ele ganhou a batalha ele não está mais disseminando o vírus que é uma coisa importante que nós temos que cuidar nós temos cuidado muito pouco temos feito poucos testes e ao fazer poucos testes identificamos poucas pessoas que são disseminadoras do vírus e não estamos isolando essas pessoas como os países mais desenvolvidos estão fazendo fazem testes isolam as pessoas diminuem a transmissibilidade da doença na população em geral qualquer forma o que nós o que nós no Brasil temos que fazer além de testar mais de tentar isolar as pessoas que testarem positivo nós teríamos que estar fazendo um isolamento social de 14 dias pelo menos com a parada do máximo de atividades econômicas que nós pudermos parar com a melhoria das condições para que as pessoas que tem que circular como por exemplo supermercado de farmácia tivessem condição de funcionar com mais segurança então a entrada número de pessoas controladas transporte coletivo que dê oportunidade de menos aglomerações então se possível com uma circulação maior de ônibus ou de trem ou de metrô evitar aglomerações para evitar a explosão do número de casos então essa é a única saída que nós temos para sair dessas 3 mil mortes dia para sair desse record que nós estamos batendo todos os dias e a hora que nós conseguimos cair o número de casos podemos ir reabrindo a economia provavelmente permitindo a volta às aulas a primeira coisa não barra volta às aulas depois da volta às aulas vamos discutir o que mais vamos reabrir e como e aí vamos dar sequência à vida vamos dar sequência à vida e esperar pela próxima onda porque relaxando mais encontros mais casos e isto vai ser assim se nós tivermos sorte até mais ou menos 50% da população estar coberta pelas vacinas quando isso vai acontecer tem um monte de CES aí se chegar a vacina que o Pazuello diz que comprou da Janssen e da Pfizer se a Fiocruz e o Butantan entregarem as vacinas que eles já compraram e que eles estão produzindo se o sistema brasileiro de imunização os 38 mil postos de saúde funcionarem se as pessoas forem convocadas para ser vacinadas de maneira adequada e não dar aquela bruta confusão que aconteceu lá em Belfort Rocho na Baixada Fluminense ou aquela bobagem que aconteceu aqui em São Paulo na Zona Oeste no Pacaembu para vacinar os alíneos se esses CES forem melhor resolvidos eu acredito que nós teremos 50% da população brasileira coberta de vacina por volta de setembro cobertura de quem precisa mesmo final do ano início do outro ano 50% com sorte com monte de CES em setembro e aí o que acontece cai o número de casos é o que nós estamos vendo acontecer em Israel é o que nós estamos vendo acontecer na Escócia é o que nós já começamos a perceber nas populações acima de 80 anos que nós conseguimos cobrir a vacina já está caindo o número de casos novos nessa faixa etária é o que nós vamos ver aqui em Serrana em Serrana essa cidade aqui próxima no meio aqui do estado de São Paulo e 40 mil habitantes onde nós vacinamos todo mundo nós propusemos a vacina e 97% dos serranenses apareceram para ser vacinados o negacionismo da vacina não está funcionando as pessoas querem a vacina o que nós não temos é vacina mas como eu disse tem uma hipótese de ter vacina esses seres acontecendo podemos até depois falar um pouco mais desses seres o que é importante é garantir o lockdown o lockdown caboclo esse meia boca com pouca polícia na rua com pouca cobrança de impunidade para as pessoas que estão circulando esse é o problema mais grave a impunidade das pessoas que estão circulando uma parte delas você sabe com quem você está falando é desse jeito então nós temos que caminhar no sentido de conseguir atravessar essa crise neste momento dada a que o presidente está fazendo lá com o Supremo Tribunal Federal essa resposta vai ser muito importante o Supremo considerará que a vida e a saúde precedem o estado de direito o estado de ir e vir estamos num momento de legalidade extraordinária do direito de ir e vir porque temos que conseguir preservar a vida e a saúde essa é uma pergunta fundamental que o mundo jurídico tem que responder para a sociedade brasileira e eu espero que o mundo jurídico responda que sim a vida e a saúde percebe o direito de ir e vir as pessoas bom basicamente o que eu queria colocar para vocês para início de nossa conversa é isso quero deixar um tempo adequado para a gente também dialogar e tentar responder as eventuais dúvidas que o senhor senhor e senhoras tem e que eu seja capaz de fazer frente a elas muito obrigado pelo convite estou à disposição de vocês professor muito obrigado eu tenho algumas perguntas e também vou fazer as perguntas que os nossos colegas e pessoas que acompanham aqui nosso webinário estão encaminhando aqui pelo chat eu confesso ao senhor eu não sei provavelmente o senhor deve estar acompanhando também a evolução dessa doença no mundo todo e é algo que me deixa bastante intrigado a Índia que se diz a maior democracia do mundo que tem aí em torno de 1 bilhão e 200 milhões de habitantes e daqui a uns 5 ou 6 anos provavelmente vai passar a China em número de habitantes um pouco antes do Natal a Índia atingiu os 10 milhões de infectados e o Brasil tinha salvo engano 7 milhões e 200 mil nos números de ontem o Brasil apresentou 11 milhões 788 mil e 600 infectados enquanto a Índia ainda não chegou nos 11 milhões e 500 mil nós nesse período de tempo que é é passa um pouquinho de 3 meses nós conseguimos alcançar a Índia em mais de 3 milhões a mais de infectados e passamos em 200 mil né a Índia também é um país em desenvolvimento a gente sabe que as condições de vida também são precárias como é que esses dados não correspondem à verdade ou eles fazem alguma coisa lá que nós não fazemos aqui olha eu conheço a Índia eu já estive na Índia nós tínhamos um relacionamento quando eu era presidente da Anvisa eu tive um relacionamento muito grande com a Índia nós recebemos aqui muitas grandes indústrias indianas nós temos indústrias indianas estabelecidas no Brasil que são produtoras de genéricos ainda é interessante ela tem algo em torno de 3 mil indústrias farmacêuticas 20 das quais são um padrão mundial mas 2.980 é chão de terra batida são muito ruins a desigualdade social na Índia ela é uma desigualdade plantada pela religião os intocáveis que são uma parte considerável da população da Índia apesar de revogados pelo arranjo jurídico de lá os intocáveis continuam existindo ainda tem uma classe média um mercado da ordem de 200 a 300 milhões de pessoas e é isso que é o poder da Índia esses 200 a 300 milhões de pessoas que são consumidores o resto são miseráveis eu não acredito nas estatísticas indianas de nada é impossível eles controlarem o que acontece com a população que mora e vive na rua e da rua não fosse o arranjo religioso da Índia nós não teríamos condição de ter uma vida minimamente estável então a Índia então a Índia não é exemplo para a gente se comparar se você quiser se comparar com Singapura que é um país de 5 milhões de habitantes dá com a Coreia que é de 60 milhões de habitantes dá com a China que é de 1 bilhão e 400 dá com os países europeus dá agora não dá para comparar o Brasil com a Nigéria o que quer que esteja acontecendo na Nigéria com a África do Sul quem sabe então o que eles estão fazendo lá eu não sei o que que é e em alguns momentos eu tive a oportunidade de acompanhar o que eles decretaram de lockdown em Mumbai Mumbai é provavelmente a maior cidade indiana e eles o lockdown lá foi controlado a mando militar lá não tem essa discussão se é o direito de ir e viro não é é o estado central que tomou essa decisão a Índia tem uma outra característica ela não tem SUS e a medicina lá é paga quem não tem para pagar não tem assistência médica é verdade que ela é muito barata porque eles conseguiram criar algumas soluções em escala econômica muito violenta então uma cirurgia de catarata lá custa 10 dólares porque fazem uma linha de montagem é um muito eficiente esses esquemas que eles têm agora é uma sociedade muito diferente da nossa é uma sociedade que aceita vender vacina quando ainda não existe cobertura vacinal na Índia eu tenho certeza que isso não aconteceria no Brasil ok obrigado professor vou fazer só mais uma pergunta e aí já começo a passar para o senhor as perguntas que estão vindo de quem está nos assistindo né o data folha ontem ele publicou uma pesquisa envolvendo envolvendo lockdown né a respeito das pessoas que apoiam ou não apoiam e nós tivemos ali um aumento se nós pegarmos abril de 2020 e março de 2021 quase dobrou o número de pessoas que responderam que não aderem ao lockdown né mesmo que isso contribua para a disseminação do vírus o senhor falou a respeito das medidas econômicas necessárias porque obviamente infelizmente como o senhor mesmo falou dada a pobreza do Brasil a realidade mais próxima do pobre é a morte por fome ou por necessidade do que a morte pelo vírus né é mas esses esses números né a duplicação de pessoas que dizem que não aderem não vão aderir é mesmo sabendo de tudo que está acontecendo e dessa disseminação rápida do vírus existe alguma forma o senhor enxerga na mudança de discurso da administração pública que possa ou que permita convencer essas pessoas de que isso é necessário na nossa sociedade nós estamos estamos dando informações muito muito nós temos que entender o que é comunicar como é que nós nos comunicamos com a sociedade o nosso presidente fala que isso é uma gripezinha fala que ele não acredita em medidas de isolamento social que as medidas de isolamento social não tem nada a ver que não temos que usar máscara que agora parece que está convertido a questão da vacina mas até pouco tempo dizia que não tínhamos que vacinar que ele acha que não tem que ter esse negócio de isolamento social essa é a informação que o líder está passando para a sociedade aí de repente numa cidade como Araraquara um prefeito instrumentado por uma decisão do STF que deu autonomia para tomar essas decisões quando vê o número de casos crescer e os hospitais lotarem toma a decisão de não foi um lockdown mas foi algo próximo a um lockdown em Araraquara os supermercados fecharam só atendiam um delivery e drive-thru não tinha jeito de entrar no supermercado para comprar ele conseguiu em 14 dias baixar o número de casos a população de Araraquara pode ser considerada uma população representativa do país mais ou menos Araraquara não tem por exemplo o que nós temos na periferia dessa grande cidade de São Paulo a pobreza que nós temos na periferia da grande São Paulo talvez um pedaço de Araraquara tenha um pouco desse tipo de pobreza mas Araraquara é uma cidade mais evoluída do que o município de São Paulo de qualquer forma ele conseguiu fazer com que o número de casos caísse em Araraquara então a conclusão que eu faço é a seguinte nós temos que nos comunicar apesar de alguns líderes serem contra essa comunicação é uma comunicação que tem que ser limpa dizer claramente para a sociedade o que tem que ser feito e que não adianta querer acabar com esta doença tendo a doença você estava citando os números estamos próximos de 10 milhões de casos muito provavelmente é subestimado nós consideramos que pelos estudos de soroprevalência que tem sido realizado que cerca de 30% da população brasileira já teve essa doença isso significa falar que algo em torno de 60 milhões de brasileiros na verdade já tiveram a doença e esses 300 mil mortos tem no mínimo mais uns 30% em cima disso também que foram casos que foram notificados como síndrome respiratória aguda grave e na verdade eram um corrido de qualquer forma uma epidemia acaba de duas maneiras ou com o fim dos suscetíveis ou com a vacinação o fim dos suscetíveis é quando a gente atinge a imunidade de rebanho com 70% das pessoas tendo tido a doença para 70% dos brasileiros terem tido a doença nós ainda temos que caminhar mais três vezes o número de casos que nós temos hoje e portanto eu posso estimar mais três vezes o número de mortos a sociedade brasileira aceitará um milhão de mortos a alternativa à vacina sem lockdown é um milhão de mortos em um ano é isso que nós vamos aceitar quando nós podemos com sofrimento econômico sofrimento econômico que com alguma inteligência poderá ser espalhado nos próximos dez anos chegar ao final deste ano de uma maneira mais civilizada com 400 mil mortos 500 mil mortos que é o que eu estimo que a gente vai chegar em 500 mil mortos quando a gente começar a ter uma resposta vinda da distribuição de vacina olha nós temos que nos comunicar com a sociedade nós temos que levar essa discussão para a sociedade é essa que é a saída que nós temos para para conseguir enfrentar esse momento de tanta mortalidade tá certo professor vou começar então agora a passar para o senhor as perguntas de quem está nos assistindo acho que o professor travou não não desculpe foi impressão minha eu vejo aqui acho que é uma pergunta da doutora Renata Lotufo porque a foto dela está muito pequenininha eu estou lendo as perguntas no celular acompanhando no notebook e lendo no celular mas acredito que seja da doutora Renata Lotufo ela parte da premissa de que estaria correto dizer que as medidas essenciais estariam dentro do tripé vacina testagem isolamento e medidas higiênicas ou sanitárias né máscara álcool e aí em cima disso ela faz a pergunta em caso positivo o senhor concordando com essa premissa esse tripé os três itens citados tem a mesma importância e urgência eu acho que neste momento dada a situação que nós estamos vivendo isolamento social é o pedaço do tripé mais importante vacina é fundamental só que não tem vacina então não adianta eu dizer que vacina é tão importante quanto os outros neste momento não tem vacina então está prejudicado nós temos o que temos as vacinas que a Fiocruz e o Butantan terão condição de distribuir nos próximos meses a vacina que nós conseguimos comprar da Pfizer da Janssen e outros produtores de vacina é o que nós vamos ter então vacina tem esse esse problema o uso de máscara etc é fundamental agora mais importante de tudo é não nos encontrarmos neste momento o que é mais efetivo é não nos encontrarmos e tenho certeza que a que a doutora que tem um parente ilustre o doutor Paulo Lutufo doutor Paulo Lutufo é um dos grandes epidemiologistas do Brasil com certeza estaria fazendo um melhor papel aqui do que eu ele divulga isso nas suas redes sociais também a importância do isolamento social neste momento tá certo professor vou concluir também com uma outra pergunta da colega Renata Lutufo ela ela também comenta a dificuldade de de testagem né aqui no Brasil fala da ineficácia de alguns de alguns métodos de testagem do alto custo de outros métodos e pergunta qual seria o caminho para a testagem real e efetiva bom primeiro nós fizemos muita confusão entre os testes que dizem se você tem vírus e você portanto é um contaminador de pessoas é um infectador de pessoas e os testes sorológicos que dizem se você já teve a doença do ponto de vista de saúde pública não me interessa saber se você já teve a doença e portanto você IgG imunoglobulina G que diz que você teve a doença e se defendeu da doença a outra alternativa é o teste molecular RT-PCR RT-PCR que tem agora um rápido tem o RT-PCR LEMP tem algumas variantes do RT-PCR que são eficazes também o Brasil quando essa crise começou o ano passado tinha uma capacidade de realizar algo em torno de 10 mil testes de RT-PCR por dia hoje o Brasil está com uma capacidade de realizar algo em torno de 80 mil testes de RT-PCR por dia mas nós não estamos utilizando essa capacidade nós aumentamos muito a capacidade pública a capacidade pública foi para mais de 60 mil testes dia o setor privado é responsável por mais de 20 mil testes dia então até uma capacidade que ainda é inferior à da Alemanha da Espanha realização de testes por dia por 100 mil habitantes mas aumentamos muito qual o nosso problema quando você identifica um portador com RT-PCR positivo terceiro quarto dia depois da contaminação ou seja os primeiros dias em que você tem sintoma você é pode ser pode positivar para a presença de vírus na sua orofaringe se você é positivo o que é que tem que fazer primeiro achar contaminantes pessoas com as quais você entrou em contato que podem também ter recebido o vírus de você e está desenvolvendo a doença então essa é a primeira coisa para que fazer o RT-PCR para descobrir quem você também já infectou e segunda coisa importante as pessoas que têm RT-PCR positivo tem que ser isoladas este é um problema que nós não resolvemos não sei se vocês lembram no início dessa crise aqueles a China falava fizemos um hospital de 10 mil leitos em duas semanas não era um hospital era um hotel qual era a função daquele hotel para 10 mil pessoas isolar pessoas compulsoriamente ou a gente isola as pessoas ou você continua tendo a disseminação da doença então é fundamental isolar as pessoas que estão com RT-PCR positivo nós não conseguimos infelizmente fazer isso no Brasil por que? de novo a questão da pobreza nós inclusive através daquele daquela doação do Banco Itaú nós chegamos a construir abrigos para isolar pessoas por exemplo aqui em São Paulo em Palaisópolis passou a maior parte do tempo vazio você identificava testava identificava pessoas que estavam na fase de disseminação da doença e falava vamos para o isolamento não posso ir para o isolamento doutor por que você não pode? porque eu tenho cuidado da minha família nós chegamos a oferecer dinheiro e cesta básica para essas pessoas mas dinheiro e cesta básica não lhes dava a segurança de que a família seria vista então nós não conseguimos isolar essas pessoas que continuaram disseminando o vírus na comunidade então teste é uma parte da mágica a outra parte da mágica é isolar as pessoas que são positivas nós estamos no meio do caminho nessa história do estresse infelizmente não vamos sair daí entendi professor a Fernanda Turri filha da da nossa querida Márcia Hoffman ela traz um dado e faz uma pergunta ela diz que no Brasil apenas 20% dos pacientes entubados saem com vida e no resto do mundo 50% quais fatores que atuam para isso o lockdown ajudaria nesse sentido veja o lockdown reduziria o número de casos com isso menos casos menos hospitalizações menos UTI menos mortes qual é a causa da mortalidade tão elevada nas nossas UTIs infelizmente é a diferença tecnológica entre as UTIs dos grandes hospitais privados e públicos e as UTIs da periferia se você pegar a UTI do HC do hospital das clínicas a mortalidade média dos entubados está em torno de 10 a 15% se você pegar eu não vou falar o nome de nenhum hospital embora eu conheça os hospitais da periferia do município de São Paulo você vai encontrar uma mortalidade de 50% são doentes mais graves são doentes tão graves quanto infelizmente a prática médica é pior não tem como explicar de maneira diferente isso é a prática médica que é pior existe um conjunto de protocolos de regras que tem que ser seguidos para você tratar de um paciente entubado gravemente infelizmente esse conjunto de regras não é uniformemente seguido os grandes hospitais o HC o Silvio de Manês o Albert Einstein inclusive hoje tem à disposição da rede hospitalar brasileira consultas por telemedicina para ajudar a tratar desses pacientes em UTI mas infelizmente eles têm sido pouco demandados a oferta desse serviço de assessoria está sendo pouco utilizado pelos hospitais do Brasil o HC criou inclusive um sistema de interpretação de tomografia computadorizada a tomografia computadorizada não é um negócio que qualquer médico lê precisa ter um tomografista para ler então você tem um tomógrafo que funciona 24 horas por dia mas não tem um tomografista que funciona 24 horas por dia no HC tem um serviço de interpretação de tomografia que se utiliza inteligência artificial que funciona 24 horas por dia 7 dias da semana para quem quiser usar no Brasil inteiro basta ter condição de remeter o exame para a central aqui do HC onde ele passa por uma interpretação feita por máquina e em seguida por um tomografista que está de plantão lá esperando isso o serviço está sendo pouco utilizado também então nós temos algumas algumas desgraças próprias entendi professor a colega Marcia Hoffman primeiro parabeniza o senhor pela palestra brilhante didática e também parte da premissa a respeito da percepção da importância do uso da máscara pela população ela pergunta o que está faltando professor informação campanha fiscalização um pouco de cada uma dessas coisas com certeza eu parto da premissa que o homem é um não é um cara mal de saída quer dizer você não sai de manhã da sua casa falar hoje eu vou fazer umas maldades ninguém faz isso vou lá fazer umas maldades eu quero sair de casa e fazer um monte de bondades coisas certas e quando eu chego à noite em casa encontro meus filhos eu falo crianças hoje papai fez um monte de coisas certas então a tendência nossa é fazer as coisas certas porém nós temos que saber o que é certo ser feito então conhecimento é vital uma forma muito específica de conhecimento é o exemplo então ter um exemplo a seguir é fundamental então comunicar informação exemplo outro tipo de comunicação infelizmente nós temos problemas de comunicação muita fake news tem trabalho veja outro dia o nosso querido presidente citou o trabalho de uma faculdade ou coisa parecida alemã que dizia que máscara não funcionava aquela informação existe existe é falsa não é falsa qual é o problema daquela informação ela foi mal produzida ela foi mal produzida aqui no chat tem algumas informações dessas que eu já vi também aqui aparecer são informações mal produzidas tem gente que diz até hoje que tomar um comprimido de ivermectina a cada 15 dias evita que você pegue a doença tratamento preventivo ora uma doença que tem essa disseminação e que 40% dos casos você tem sem saber que teve essa doença é sem sintoma se você tomar comprimidos de ivermectina 15 dias você com certeza vai estourar o seu fígado mas você vai achar que não teve a doença porque a ivermectina te protegeu ela não te protegeu é um evento aleatório só isso 40% das pessoas que tem nem sabe que tiveram e curam sozinhas então água benta e ivermectina água benta é melhor porque não faz mal pro fígado e ivermectina faz mal pro fígado a mesma coisa é hidroxicloroquina então dependendo do lado que você olha alguma coisa eu tenho amigos médicos formados junto comigo que vieram e falaram Gonçalo você é contra o tratamento preventivo eu falo assim com o que ele fala mas se você não dá o tratamento preventivo você não faz nada mas não tem tratamento preventivo a ivermectina não está comprovada de que ela é um tratamento preventivo então tem muita informação mal realizada nas redes sociais nós temos que tomar cuidado com como nós filtramos as informações nas redes sociais e as utilizamos tá certo professor são muitas as perguntas a gente vai passar um pouquinho do tempo se o senhor me permitiu eu vou fazer mais algumas mas acho que eu não vou conseguir fazer todas o Ricardo Mendonça essa é uma discussão muito interessante que ele levanta aqui o Ricardo Mendonça pergunta como é que o senhor avalia a possibilidade de aquisição de vacinas pelo mercado privado muito boa pergunta é uma pergunta boa para responder com outra pergunta mas eu vou tentar responder também veja bem quem toma vacina tem chance de viver quem não toma vacina tem chance de morrer é justo numa sociedade com as características da brasileira quem tem dinheiro tem acesso a vacina e quem não tem dinheiro não tem acesso a vacina essa é a pergunta respondeu eu estou partindo da premissa que numa sociedade como a brasileira ou numa sociedade moderna do século 21 neste mundo onde nós vivemos direitos essenciais aqueles que estão na lei maior não se discutem são de todos então eu acho que nós não deveríamos ter pessoas que tem dinheiro tendo acesso a vacina e pessoas que não têm dinheiro não têm acesso a vacina se o setor privado quiser comprar vacina e distribuir vacina fantástico caso contrário eu acho que não é civilizado a gente ter uma fila de vacina para quem tem dinheiro e uma fila de vacina para quem não tem dinheiro por exemplo para transplante quem tem dinheiro entra na fila antes de transplante quem não tem dinheiro entra na fila depois para fazer o transplante e ter acesso a um órgão é a mesma coisa é a mesma coisa professor professor o Paulo Roberto Alves a conotação aqui talvez ela adentre muito mais na seara jurídica no que na médica mas ele nós temos um conceito funcional de estado de sítio na nossa conotação brasileira e o Paulo Roberto Alves ele pergunta se o senhor acha que seria o caso de decretar o estado de sítio ao invés do lockdown embora eu não seja um operador do direito eu entendo que o estado de sítio ele envolve outras liberdades e particularmente ele envolve um risco à democracia eu não acho que nós estamos tendo um risco à democracia nós estamos tendo um risco à vida e à saúde das pessoas então eu não acho que nós devemos ter uma decretação de estado de sítio onde a nossa democracia poderia correr um risco particularmente com governantes como os que nós temos hoje acho que nós temos que descobrir dentro do ordenamento jurídico como cabe de maneira mais adequada o que nós estamos chamando de lockdown tá certo professor é o o o ainda o Paulo Roberto Alves eu estou passando algumas perguntas aqui que eu peço licença àqueles que estão fazendo porque entendi que durante a própria as próprias considerações que o senhor fez durante a palestra antes da gente responder as perguntas já restaram ali respondidas Araraquara por exemplo é a questão de estudos contrários ao lockdown o senhor acabou de mencionar agora o Paulo Roberto Alves também pergunta isolamento compulsório de pessoas né é isso lhe preocupa é essa é uma da era uma das alternativas que por exemplo na China foram realizadas o isolamento compulsório de pessoas mesmo é na Itália na Espanha na Inglaterra as pessoas que saíam na rua durante a decretação de um lockdown agora em Portugal também elas tinham que justificar porque estavam na rua e em muitos desses países Nova Zelândia por exemplo quando você ia entrar na Nova Zelândia você tinha um isolamento compulsório de 14 dias uma quarentena de 14 dias antes de entrar na sociedade que estava naquele momento livre do vírus então eu acho que o isolamento compulsório num país que tem uma condição mais evoluída de acompanhar casos deveria fazer parte do conjunto de medidas nós aqui no Brasil com 40% da população vivendo da economia informal jamais teríamos condição de fazer uma coisa dessas então é impossível seria uma bobagem nós não temos aonde colocar tanta gente que estivesse sendo disseminadora do vírus agora as maiores democracias do mundo em maior ou menor grau em um momento ou outro momento tomaram decisões desse tipo no mundo afora o sujeito que entra passa 14 dias em um hotel e vigiado com controle para que ele não quebre a quarentena então não é uma medida isolada é uma medida que foi tomada em muitos locais tá certo professor bom todos que fazem pergunta para o senhor sempre estão não tem nenhum aqui que deixa de parabenizar o senhor pela palestra comentando o quão didático o senhor é por isso que eu vou sempre faço a pergunta não estou transmitindo isso mas eu acho importante deixar consignado aqui a Daniela pergunta para o senhor qual é a sua opinião a respeito dessa questão de antecipação de feriados é eu acho que o eu acho que o prefeito cova eu tenho uma grande simpatia por ele eu confesso que eu acho que ele está tentando acertar ele conseguiu por exemplo aumentar com o pouco que ele tem à disposição metade da rede hospitalar pública do município é do estado metade da rede hospitalar pública do município é gerida pelo próprio município então ele conseguiu aumentar o número de leitos de UTI na rede hospitalar pública própria do município neste momento de maior dificuldade eu sinto no prefeito a busca do acerto lógico que o prefeito não é suficiente tem que ter o governador tem que ter os prefeitos das cidades conurbadas e aí ele lançou mão dessa antecipação de feriados há um tempo atrás e os resultados não foram ruins os resultados aconteceram não tiveram algum resultado o que eu acho é que neste momento os nossos governantes locais prefeito e governador estão tendo um pouco de medo de tomar as decisões que deveriam ser tomadas para conseguir diminuir o número de casos a gente tem acompanhado as discussões que tem ocorrido no gabinete de crise do governo do estado e do governo municipal há um temor muito grande da opinião dos agentes econômicos que estão aí é óbvio que o pequeno comércio está sofrendo muito e isso vai ser traduzido de alguma forma em votos e há uma preocupação com isso por parte desses governantes de novo nós estamos num momento em que a vida deveria estar sendo privilegiada e não está sendo então a antecipação de feriados é positiva ela é positiva e não é suficiente é mais uma medida mas não é suficiente tá certo professor bom aqui vou fazer a última foi até talvez em cima até do que o senhor já tem a falar é que a nossa preocupação é tão grande que eu acho que às vezes nós nos tornamos repetitivos acho que a gente quer arrancar do senhor alguma coisa pra ver se a gente consegue iluminar um pouco no fim do túnel a colega Renata Lotufo ela pergunta pra encerrar o senhor pode dizer qual que é o argumento definitivo pra convencer aquele que não acredita no lockdown eu acho que o argumento definitivo pra convencer aquele que não acredita no lockdown é qual é a alternativa pra você reduzir o número de mortes eu não consigo enxergar nenhuma alternativa que esteja à mão que a alternativa que está à mão é a vacina o que aconteceu em Israel o que aconteceu na Escócia nós conseguimos vacinar mais de 50% da população o número de mortes caiu pelo contrário o que está acontecendo em Portugal Portugal a coisa de 30, 40 dias atrás era o pior país da Europa em número de casos e mortes por milhão de habitantes 30, 40 dias atrás fez um lockdown cuidadoso o que nós tivemos como resultado hoje em Portugal é o país com o menor número de mortes por milhão de habitantes então o exemplo está em Portugal a resposta dessa pergunta está em Portugal nós temos que dar uma resposta agora por quê? porque nós estamos batendo recorde atrás de recorde nós estamos sendo campeões de mortes no Brasil no mundo então como fazer? não tem saída não tem vacina tem que ter lockdown se tivesse vacina nós não teríamos condição de vacinar tão rapidamente todas as pessoas a saída é o que a Alaraquara fez é o que Portugal fez e acompanhado de medidas que o Estado tem que tomar para proteger a a sociedade pessoas e empresas essa que é o desafio que nós temos que enfrentar eu não vejo não é fácil responder a pergunta não sei se a doutora ficou satisfeita com a resposta acho que não mas enfim é o que eu posso dizer professor obrigado eu acho que a gente vai ter que realizar um outro evento com o senhor vamos chamar mais gente porque as pessoas podem falar que até esse cara não dá para acreditar nele ele é muito ingênuo tem tanta coisa para falar ainda professor assim ontem eu vi um artigo falando a respeito da questão até de doação de órgãos de quem tem covid mas tem tanta coisa isso vai ter que ficar eu ouvi também preocupante né porque enfim eu criei aqui eu chamo para mim que são as mortes por arrastamento né da covid mas isso fica para uma para um outro momento realmente eu gostaria de agradecer imensamente a participação do senhor sempre tão presente na vida hoje da da sociedade nos noticiários sempre que pode atende o chamado da sociedade civil veio até a EMAG nesse evento organizado pelas desembargadoras Terezinha Caserta Inês Virginia pelas juízas federais Renata Lotufo Márcia Hoffman imensamente fico honrado de ter o senhor aqui que é essa companhia presente na nossa vida e que está sempre procurando esclarecer né e ajudando efetivamente a combater isso que existe aí agradeço muito mesmo de coração no nome da EMAG no meu nome pessoal em nome do tribunal eu sou diretor associativo agradeço em nome da AJUF também da Associação de Juízes Federais do Brasil pergunto se o senhor tem alguma consideração final a colocar eu queria agradecer o convite a honra é minha e queria dizer da importância de contar com o judiciário neste momento em que os poderes estão batendo cabeça só precisamos de um pouco de tranquilidade de calma e de disposição para tomar as melhores decisões eu acho que essa responsabilidade recai com um peso muito grande no judiciário eu tenho certeza que o judiciário brasileiro está à altura de tomar essas decisões e confio nisso e agradeço a todos vocês por estarem sendo esse ponto de tentativa de manter o equilíbrio na vida da sociedade brasileira muito obrigado a todos os senhores e senhoras obrigado professor eu vou encerrar aqui lembrando aqueles que estão nos assistindo que logo mais à noite nós teremos acho que a nossa última palestra a respeito do lockdown que são que diz respeito ao lockdown e as lições não aprendidas da guerra contra a covid-19 as lições não aprendidas o palestrante é o Thomas Conte todos conhecem professor do INSPER é professor do IDP né é e quem vai apresentar o professor na parte da noite vai ser o nosso colega o juiz federal Rogério Polesi eu agradeço a presença de todos peço desculpas por eventualmente alguma falha agradeço novamente ao professor vamos tentar realizar um novo e com isso eu peço a gentileza para dar o evento por encerrado e cumprimentar a todos desejando uma ótima tarde e um excelente final de semana muito obrigado até logo e aí e aí Obrigado.